Olá, muito boa noite pra você. Já estamos no ar com o nosso Terra Viva de Biona TV desta segunda-feira, último dia de janeiro. E a gente já começa o programa de hoje com a entrevista do dia. Nesse período das águas em que nós estamos e vai até março mais ou menos, é muito comum o pecuarista reduzir a suplementação do gado, acreditando que o maior valor nutricional da forragem, nesta época, já é o suficiente para manter a qualidade da alimentação do rebanho. Alguns especialistas acreditam, porém, que incrementar a suplementação do rebanho no período das águas pode trazer resultados interessantes e lucrativos para o produtor. É sobre esse assunto que eu converso agora através da internet com o zootecnista José Leonardo Ribeiro, ele que é gerente de produtos de ruminantes na Guabi Nutrição e Saúde Animal, que fala direto de São João da Boa Vista, ali no interior de São Paulo. Boa noite, José. Muito obrigada aí por aceitar o convite e falar com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Maruza. Nós, da Guabi, que agradecemos o convite e fico extremamente feliz de poder participar de um programa de tamanha relevância como o de vocês. A felicidade é toda nossa de levar conteúdo aí de vocês para quem está em casa. Olha, antes da gente, então, falar sobre os resultados de uma boa suplementação, que é o nosso assunto de hoje, mesmo nesse período de forragens verdes aí, conta para a gente por que é comum o pecuarista investir menos em suplementação nessa época. O que acontece, Maruza? Quando nós temos o período seco do ano, que nós passamos por ele há alguns meses, a forragem, ela se torna menos digestiva, é uma forragem com menor valor nutricional, ela se torna menos atrativa para o animal e isso, ao longo da história, fez com que os pecuaristas suplementassem esses animais com suplementos proteicos ou proteico energéticos ou até mesmo rações, para que esses animais pudessem ganhar peso numa situação em que, se porventura não fosse usado uma suplementação mais intensiva, esses animais perderiam peso e perdem até hoje, quando isso não é feito de uma maneira correta no período seco. No período chuvoso, que é o que nós estamos vivenciando na maior parte do país, a chuva faz com que o capim seja mais vigoroso, há uma rebrota mais interessante e os pastos verdes trazem a impressão para o pecuarista de que a não suplementação vai gerar um resultado interessante e isso não deixa de ser verdade. Realmente, quando não se faz uma suplementação mais intensa, o animal conseguirá ganhar um peso que vai justificar uma lucratividade para esse período do ano, com a rouba nos valores que a gente está presenciando. No entanto, o potencial pode ser atingido de uma maneira muito superior. Então, se a gente sair, por exemplo, de um suplemento mineral linha branca, que é o tradicional, que a maioria das fazendas ainda utilizam, em que o animal ganha, nesse período do ano, aproximadamente 500 gramas de peso por dia, o uso de uma suplementação proteica fará com que esse animal ganhe em torno de 700 a 800 gramas por dia, portanto, aí um incremento na ordem de 250 a 300 gramas a mais, e se for adotada uma suplementação um pouco mais intensiva, que nós chamamos de suplementação proteico-energética, esses animais chegam a atingir um ganho em torno de 1 kg por animal dia. Portanto, a gente está falando em até dobrar o ganho de peso vivo dos animais com uma quantidade de suplemento que não é tão elevada. No entanto, quando o pecuarista faz o cálculo somente do investimento que ele terá adicional à suplementação tradicional, isso assusta e muitas vezes ele deixa de suplementar, porque acredita que o ganho de peso obtido nesse período somente com a suplementação de um suplemento mineral linha branca seria suficiente. Tá, então são três os tipos que você falou aí, né, de suplementação que são os mais indicados para esse período de águas, a mineral, a proteica e proteico-energética também. Isso mesmo. O que acontece? A mais usada ainda, embora isso esteja sendo alterado ao longo dos anos, os pecuaristas têm adotado mais a suplementação proteica ou proteica-energética, o que acontece é que se o cliente, se o pecuarista, ele quiser o menor ganho possível dentro da estação chuvosa, ele vai usar um suplemento que tem macro e microminerais e automaticamente o consumo desse animal será da ordem de 80 a 100 gramas por dia, pensando aí num animal na faixa de 300 a 350 quilos. Se ele quiser adotar um suplemento que vai trazer esse ganho de peso adicional em torno de 300 gramas a mais por dia, a gente adotaria um suplemento mineral proteico, né, nesse caso o consumo vai ser em torno aí de 500 a 600 gramas por dia e caso ele venha adotar um suplemento mineral proteico energético, esse consumo será em torno de 900 a 1 quilo por dia, 900 gramas a 1 quilo. Então, a partir do momento que ele adota essa suplementação mais intensa, a receita que ele vai ter gerada na fazenda, ela será muito maior, quando comparado com o suplemento tradicional. Isso faz com que, consequentemente, você tenha uma receita maior, subtraída de um custo que aumenta, mas não na mesma magnitude, faz com que a lucratividade seja maior. Então, Maruza, isso é importante por quê? Porque é mais dinheiro no bolso do pecuarista, o animal vai ganhar mais peso por dia, portanto, eu aumento a produtividade da fazenda, e isso é muito bom para o meio ambiente, porque eu estou gerando mais proteína de origem animal, num tempo menor, aproveitando o mesmo recurso que é o pasto, e aquele produtor que, porventura, vai vender este animal para alguém terminar, ou ele vai terminar esse animal no período chuvoso a pasto, ele vai entregar uma carcaça de melhor qualidade para quem vai comprar. Portanto, no mercado competitivo, ele se torna um produtor de bovino diferenciado. Então, isso faz com que a suplementação proteica no período das águas seja uma ferramenta extremamente interessante, porque é o que nós sempre dizemos, é mais fácil você empurrar o carro ladeira abaixo do que empurrar o carro ladeira acima. Então, se eu estou pensando num período em que o pasto colabora comigo, eu tenho chuva, eu tenho temperatura, e eu suplemento esse animal com quantidades que não são muito elevadas, o resultado em ganho de peso é sensacional. Sensacional. E isso faz com que o resultado seja muito bom. Que aula que você deu para a gente, hein, Eduardo? Aliás, José Leonardo, conversei agora com o José Leonardo Ribeiro, ele que é zootecnista, muito obrigada pelas informações, viu? Uma aula você deu aqui para todos nós. Nós que agradecemos. Até a próxima e uma boa noite para você. Boa noite. Tchau, tchau. E agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com as informações do mercado do boi magro e da reposição. Fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil, porque a gente volta já. De volta com o nosso Terra Viva, Debió na TV de hoje, e a gente já dá sequência na lida com as informações do mercado do boi magro e da reposição. O cenário atual é de uma queda de braço entre compradores e vendedores. Vamos ver. De acordo com o relatório mais recente feito pela Scott Consultoria, considerando a média de todos os estados monitorados entre machos e fêmeas anelorados e mestiços, a última semana foi de estabilidade nos preços, com uma leve queda de 0,1%. Já se considerarmos todo o mês de janeiro, as cotações estão acima da média observada no último mês do ano, alta de 1,5%. No decorrer de janeiro, as cotações foram puxadas pelos machos, que subiram 1,7% na média de todas as categorias e estados monitorados. Já a média das categorias das fêmeas aneloradas e mestiças, o avanço foi de 1,3%. Essas valorizações assustaram um pouco a ponta compradora, que tem resistido em pagar o atual patamar de preços. Com isso, o mercado tem trabalhado travado na maior parte do país. A previsão da Scott Consultoria para esta semana é de que a boa demanda por machos zerados para entrarem no coxo tende a manter as cotações sustentadas para essas categorias. a depender da movimentação do mercado do boi gordo. No estado do Mato Grosso, as áreas com a integração lavoura-pecuária-floresta passaram de 1,1 milhão de hectares em 2013 para 2,6 milhões em 2019. Esse crescimento foi possível graças a ações da Embrapa e também, é claro, a dedicação dos produtores do estado. Você vai entender melhor na reportagem da nossa colega Regina Dourado. A integração lavoura-pecuária, também conhecida como ILP, é um modelo de atividade que viabiliza a utilização do solo de forma intensiva e sustentável. e pode ser observada pelo menos de quatro formas, sendo uma das mais utilizadas a do boi safrinha ou boi de terceira safra. O que que vem sem isso? O produtor, após a cultura da soja, ele entra com a forragem, com o capim e entra também com a pecuária. Outra opção seria ele fazer, após a soja, o milho consorciado com a braquiária. Após a colheita do milho, ele entraria, então, com o gado pastejando na restiva do milho e também no capim consorciado. Então, nós teríamos aí o boi da terceira safra. Outra opção interessante é a rotação lavoura e pecuária. Ou seja, o produtor, em dois ou três anos iniciais de uma determinada área, faz a lavoura. E nos dois, três anos seguintes, faz a pecuária. E assim por diante, rotacionando as atividades da lavoura e da pecuária na mesma área. E além destas formas, ainda existe uma outra que é muito utilizada no estado do Mato Grosso, principalmente pelos pecuaristas que querem reformar as pastagens. Eles utilizam a lavoura um ano, dois anos, normalmente faz apenas um ano, para reformar as pastagens. Então, você tem lá uma pastagem já em elevada degradação e ele entra, então, com a lavoura nesses talhões, fazendo um ano de lavoura. Você faz uma soja, por exemplo, ou faz um arroz, dependendo aí da região que você está. E logo em seguida, você já planta o capim e depois já entra de novo com a pastagem reformada. Essas são basicamente as formas mais comuns que encontramos no campo. O produtor pode adotar todas em uma mesma propriedade. Não é necessário optar por uma apenas. O sistema lavoura-pecuária, ele é muito importante para a produção de carne bovina. Vez que, Mato Grosso, nós temos 24 milhões de hectares de pastagens. Quando você agrega qualquer item que venha contribuir para que nós possamos terminar o animal, criar o animal, a melhor condição, é claro que isso soma. No estado do Mato Grosso, a área com integração lavoura-pecuária cresceu nos últimos anos. Passou de 1,1 milhão de hectares em 2013 para 2,6 milhões em 2019. Segundo os dados mais recentes da Embrapa, esse aumento está diretamente relacionado às ações de pesquisa e transferência de tecnologia, conduzidas pela empresa em parceria com os produtores do estado. Todo produtor que faz uma integração bem feita, ele vai ter seus benefícios, vai conseguir enxergar esse benefício tanto na questão do solo, na melhoria do solo, quanto na questão financeira. Então, isso é importante. Outra característica importante é o empreendedorismo do nosso produtor mato-grossense. Ele é empreendedor por natureza, ele é ávido por pesquisa, ele é ávido por novidade, ele busca informações. Isso é importante, é característica importante. Outro movimento que está acontecendo no estado é que os agricultores estão se tornando pecuaristas de ocasião, quando se tem insumos para fazer a própria ração, estratégia que reduz os custos no campo. Porque nós resolvemos um outro problema, esse sistema de integração feito por pecuaristas, produtos agricultores, ele termina demandando por bezerros, aumenta melhor a oferta de bezerros para que esse segmento que então faz somente e cria, ele passa a ter para quem vender em melhores condições, com melhores valores dos seus animais. E agora nós vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos com as informações do mercado do boi gordo neste início de semana em todo o país. Não saia daí, fique com a gente aqui no Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. De volta com o Terra Viva de Biona TV e agora o nosso assunto é mercado. O clima e os custos de produção são as grandes preocupações dos pecuaristas em 2022. Pelo menos é essa a opinião do especialista em agronegócios da XP Investimentos, Leonardo Alencar. Acompanhe. A gente está na safra, a chuva começou mais cedo ano passado, em setembro. No período de safra o produtor consegue segurar o gado no pasto com um custo muito mais baixo, ele não tem aquela pressão de venda. Então, num cenário que você tem o câmbio desvalorizado que é muito positivo para a precificação do boi e até a China retomando, existe sim otimismo no mercado. O que eu acho que vale o alerta? A gente está marcando o recorde histórico no preço da rouba do boi gordo no começo do ano, num ano que já começam a aparecer alguns sinais de virada de ciclo e volta a questão da pressão inflacionária. Se a gente for considerar até o consumo per capita de carne bovinha no ano passado, caiu com até mais de 25 quilos, é o menor consumo dos últimos 15 anos. Então, é uma queda por efeito da alta no preço da carne. Então, houve uma destruição de demanda. As exportações, por conta do câmbio desvalorizado, continuam sendo nos canais mais rentáveis, que é muito positivo para os frigoríficos, mas acho que os frigoríficos que tinham listagem em China tiveram um resultado muito interessante ou até a exportação para os Estados Unidos, também muito relevante, mas o mercado doméstico segue muito pressionado, não só a indústria pressionada, mas o varejo também pressionado, com margens espremidas, e o consumidor final sentindo o efeito da carne bovina cara, não só a carne bovina, mas principalmente a carne bovina cara e consumindo menos. É até, acho que um ponto de alerta que a gente faz, no começo de ano, com um cenário macroeconômico tão desafiador, pressão inflacionária, queda no consumo per capita e já com alguns indícios de virada de ciclo, a gente ter registrado um recorde do preço do gado logo no começo, ainda durante a safra, há boas oportunidades para os pecuaristas travar em suas margens esse ano e não ficar tão disposto no mercado tão volátil como esse. No começo a gente falou muito sobre falta de produtos, acho que a questão, o risco, até o medo de falta de produtos é cada vez menor, não deve faltar fertilizantes, agora os preços vão ser mais altos, alguns até já começaram a cair, nitrogenados já tiveram uma queda expressiva nas últimas semanas, ainda seguem para trabalho elevados, mas teve uma queda que ajuda, o que eu acho que o risco para esse ano, então não faltando o produto acaba sendo margem, então o produtor acaba tendo que tomar cuidado e fazer todo um planejamento estratégico de compra de insumos e saber exatamente qual que é a necessidade que ele tem não usar insumos em excesso, realmente ser mais cirúrgico na aplicação, porque o custo vai incomodar e justamente alto no custo é um dos fatores de sustentação do preço das comodidades agrícolas no mercado mundial, então existe uma pressão de alta por conta dos custos, hoje a sinalização para 2022 é uma pressão de alta nos custos, risco climático Brasil, risco climático Estados Unidos são dois países extremamente importantes na precificação mundial, só que do outro lado a demanda é muito espremida, então qualquer sinalização de melhora de oferta poderia refletir nos preços e ele está sendo sustentado em grande parte por conta dessa pressão de alta dos custos, então o produtor também tem que se planejar porque senão ele vai ser espremido ali no meio, no caso do Brasil por conta dessa questão cambial e até por conta do momento de utilização dos insumos, o produtor já vem muito capitalizado em 2021 e teve a safra de soja e a safra de verão de milho também com margens muito boas, vai começar a sentir um efeito de alta de custos principalmente com milho safrinha. E chegou a hora da gente falar então sobre o fechamento do mercado do boi gordo nesta segunda-feira em todo o país. A semana começou com baixo volume de negócios em São Paulo já que as escalas já estão fechadas praticamente para a semana toda. Segundo a consultoria foram poucos os compradores que estiveram ativos nesta manhã e a oferta de animais disponíveis para o abate segue restrita. Com isso os preços nesta segunda-feira seguiram os mesmos verificados nas últimas semanas ou seja o boi continua sendo negociado em torno dos R$ 337 por arroba e a vaca por volta dos R$ 303 Em Campo Grande capital de Mato Grosso do Sul as escalas de abate confortáveis pressionaram o valor da fêmea em R$ 1 por arroba enquanto que a cotação do macho seguiu estável Já no mercado atacadista de carne bovina como o consumo aí nessa primeira quinzena do mês é geralmente maior por conta do recebimento de salários da população brasileira a expectativa é de que a cotação das carcaças casadas subam em breve da semana passada para essa o preço da carcaça casada de bovinos castrados já subiu 4,4% e está cotada a R$ 20,37 o quilo já a cotação de bovinos inteiros avançou um pouco menos 0,1% e vem a R$ 18,55 o quilo em resumo então no balanço do dia da Escote Costoria foram apuradas mudanças em 9 das 32 praças pesquisadas todas olha só sentido para baixo acompanha o nosso mapa a gente começa a lista das mudanças do dia com Belo Horizonte capital de Minas Gerais onde a queda foi geral o boi tombou para R$ 320 por arroba e a vaca escorregou para R$ 350 ambos no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural no norte do estado a queda foi só para o macho que agora está valendo R$ 323 por arroba em Goiânia capital de Goiás a cotação da vaca perdeu força e não vale mais do que R$ 293 e 50 centavos em Dourados no Mato Grosso do Sul o boi caiu e agora vem sendo falado em R$ 311 e 50 já na capital do estado o Campo Grande quem escorregou foi a fêmea que agora vale R$ 295 e 50 centavos no oeste da Bahia teve baixa no preço do macho que abriu a semana a R$ 310 e 50 centavos a mesma coisa aconteceu no noroeste do Paraná onde a cotação do boi não aguentou e ele está valendo R$ 312 já no sul do Tocantins a queda foi para a vaca que vem sendo falada a R$ 280 e 50 e a gente encerra a lista de mudanças do dia com o oeste do Rio Grande do Sul onde o preço do macho desvalorizou para R$ 11 o quilo ou R$ 330 caso a negociação fosse feita por arroba e o Terra Viva de Biola TV de hoje vai ficando por aqui a gente volta amanhã a partir das 7h25 da noite com muito mais informações da pecuária para você obrigada pela companhia se cuide continue usando máscara ao que gel tenha uma ótima noite e nosso encontro é amanhã tchau tchau tchau